Olha, está ótimo, né? Estão indo para a lua de mel, né? Estão indo para a Grécia. Enquanto vocês estão indo para a Grécia, a vovó está aqui lá. O cheiro da vovó, viu? E mande presente, tá, bebê? Que a vovó está aqui, fudida. Cadê? Achou. Ah, meu bicho. Mal chegamos no voo e começamos a ter problemas já. O Lucas estava filmando a janela, a mulher achou que era ela. Ele fez com a aeromoça, a mulher falando, tá ali, vai, uiu, 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 uiu. A aeromoça fez, no, no, no. Uma ignorância da pesca, né? Ele já perguntou se eu queria café. Isso, eles estavam ignorando com todo mundo, assim, né? Aí eu disse, é, é. Aí eu peguei o negocinho e fiz, laço executiva, deitado. No instante mudaram, aí a gente já viu perguntar se eu queria café. Por fora. Oi. Oi. Vixe. Hum. Um. Vinho? Perdão? Eu não falo português. Não. Não. Português, não? Um vinho. 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 E aí, o que? Um vinho. Isso aí vai trazer uma jarra de suco. Você precisa aprender a falar inglês. Isso não é inglês, não. Isso é espanhol. É. É. A Grécia é espanhol. O pessoal fala espanhol, ó. Entendeu? Inglês e Estados Unidos. Vai quietinho aproveitando a viagem. Isso aqui eles dão pijama e tudo, viu? Olha. É bom porque já fica pra gente. Então, não. Dá uma necessézinha com as coisinhas, ó. Tem o que na sua aí? Quer dizer a mesma coisa da minha? Tem. Abre aí. Isso aí é o que aí? Isso aí é o fone de ouvido, não? Hum? Como é que é? Cadê aí? E aí? Tá. Tá devagar. Porque tu quebrou o negócio já do negócio do fone de ouvido. É. Ah, o fone de ouvido? Sim. Tu assiste filme, né? Você vai assistir? A minha tem o que? Abre aqui, vai. Não tô conseguindo abrir não, vai. Abre aí. Caleta. Tem o que? Pasta de dente, meia. Olha. Tapa olho. Tem o que eu gosto disso aí. Olha. Tapa olho. Meia. Isso aqui é o que? Creme paksila. Fechame, daqui a pouco. Isso aqui fecha? Hum? Fecha, quer fechar já o negócio, já. Já mexeu tanto nos botão, minha gente. Já subiu tanto nas coisas. Mexeu tanto, isso aqui quase quebra. Olha, tem até uma luminária. Tá crânico ali, pediu vinho. Olha o que ela trouxe. Sim. Não trouxe linhas. Hum? Sim. Eu só quero pegar isso. Fechinho, fiquem tranquilos. Estamos indo com Deus, sempre. Sem ele, a gente não dá um passo que a gente cai. Ele, que é o nosso protetor. Essa viagem vai demorar um bocadão agora, eu acho que umas 12 horas, né, preto? Assim que a gente chega lá, nem se preocupa o cliente da notícia e vocês vão passar todos esses dias com a gente também, certo? Que se não fossem vocês, a gente não estaria aqui, tá? Beijo. Beijo. Gente, rapidinho. Como eu vou ficar 12 horas sem mexer aqui, é... Pra quem mora nos Estados Unidos, se alguém que você conhece mora nos Estados Unidos, eu vou estar chegando lá com a minha turnê, viu? Eu vou deixar aqui o link dos ingressos, ó, certo? O link dos ingressos pros meus shows nos Estados Unidos. Tem lugares esgotados já, certo? Então eu vou botar depois os... Eu vou estar em Orlando, Nova York, um monte desses lugares aí, certo? Então, assim, ó, meus shows nos Estados Unidos, que já é agora em julho, tá aqui o link dos ingressos, tá aqui em... Tá fazendo totô, hein? Ei! Tá fazendo totô! Sai, menino, que eu fedei, eu tava agrando aí. Ficou alguém no banheiro, coitou? Ficou? Tava mal, viu? Essas horas não tem prova de amor certa, viu, meu filho? Porque eu mesmo corro. O jeito foi ter que comprar esse desodorante, assim, que é home-on. Não gosto dele, só gosto daqueles aerosol. Mas aí, quando você passa, você não consegue passar. Aí eu já trouxe dois, aí ficou os dois. Uma moleque atende, né? Só pode. Isso, perfume, shampoo, condicionador. Toda vez, meu amigo, esqueça, aí. Ficam pra eles, né? Ou eles jogam no lixo, ó? Ah, não joga. Tudo joga no lixo. Joga no lixo. Tudo descartado. Cheirinho, descartado. Sério mesmo. Qualquer coisa. Quando você tá viajando pra fazer viagem internacional, vocês não podem trazer perfume, nem shampoo, nem condicionador, que são acima de 100ml. Porque senão fica. Não pode transportar, entendeu? Aí, menino, depois ficou meu shampoo, meu condicionador, meu negócio de limpar o rosto. Eu tô aqui doido de pedra. Só pra explicar, gente, é porque você tem que colocar na mala despachada. Aí tu não tá fazendo mala grande, a gente só trouxe mala pequena. Por isso eu perdi também os produtos. Mas eu fiquei doidinho. Pense. A raiva que me dá. Tô bem achando bochechudo. Vou andar sim agora. Não. Não. O que é isso? Não. O que é isso? O que é isso? Medio? Não, não. Pajama? Pajama, sim. Medio? 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 Sim. O que é isso? Outra mulher. O que é isso? Eu só quero colocar isso aqui em Pukibuza. O que é isso? Sim. Obrigado. Graças. Não entendo nada. Os portugueses, né? Meus amores, vocês me conhecem muito bem, né? E sabem que uma das minhas maiores paixões são óculos. Ainda mais óculos charmosos, diferentes, estilosos. Eu quero falar aqui sobre as Óticas Garci, que tem mais de 30 lojas espalhadas pelo... Gente, aí já imagina, mais de duas mil amações. Tem muitas novidades para vocês nos Óticas Garci. E outra coisa que eu amei demais. Vocês têm um sonho de conhecer Paris? Eu já fui a Paris uma vez. Cara, eu fiquei impressionado com o lugar. É tudo que há. E é só que as garças representam. Bom, meu filho, quando é para falar de óculos, coisa boa. A gente gosta de indicar aquilo que a gente usa, né? O que é bom. E outra coisa, ele realiza diversos sorteios. E o sorteio da vez é uma viagem... Simplesmente uma viagem para Paris, com direito ao acompanhante, para assistir também o jogo do PSG. Preto. Eu só não gostaria de uma coisa. Por que isso aqui está separando a gente? Não, a casa não. Sim. Eu achava que era eu do seu ladinho. Preto. Ou seja, tudo isso é uma viagem só proporcionada pelas ópticas gasse. Então tem que ser cliente delas, acompanhar a loja, seguir com força. que aqui vocês vão estar por dentro da melhor óptica do Brasil, com mais de 30 lojas espalhadas pelo país. E aí vocês vão estar com o amor de todo o meu coração, viu? Quero que essa viagem seja de vocês, com direito ao acompanhante. Então, ó, entra aqui em contato com a loja, siga, participa, que vem muitas novidades aí junto com as ópticas gasse, tá? Então é só seguir aí que vocês vão amar demais. Um óculos mais lindo... Não. 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 Se você tem alguma coisa, por favor, em nome do seu caminho. Sim. Minha? Pajama? Pajama, sim. Minha? Minha? Minha. Sim. Sim. Minha? 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 I just want to put this down and keep in these classes Thank you, thank you Não estou entendendo nada É português, né? Olha como é chique isso aqui, olha Minha primeira vez de classe executiva Menina, mas já joguei o estralho ali já A gente não tem jeito, né menina? Pois eu organizo ali Olha o cardápio, minha gente Deu certinho pra mim Vê isso Que peste é isso, minha gente? Preto Eu só não gostaria de uma coisa Porque isso aqui está separando a gente Não, a casa não Sim, eu achava que é eu do seu ladinho Preto Meus amores O que a gente está gravando vai invadir Júlio Estados Unidos Saturn E vai uma turma boa também, viu menino? Vocês não podem perder Pra quem está interessado aí para os shows Quer saber a agenda, as datas, tudo certinho Eu vou deixar aqui o próximo stories Mostrando as cidades É só arrastar o clube pra cima e conferir Tá bom? Quero dizer vocês lá, todo mundo Lembra que vocês me falaram que tinha Estava usando isso aqui no casamento Usei uns dois desses pra ficar mais altinho Quem me presenteia Eu fui meu amigo Aldifax Em todo lugar que eu for Eu boto dentro do sapato Pra só ficar mais altinho Tchau